A gente se encontrou a primeira vez na rua, com outras pessoas também, na ideia de uma jam, de nós ativistas se encontrar e curtir aquele dia ali e pessoas leigas acabar meio que se identificando, chegando junto. Nós sempre gostamos de rap, só que na nossa região aqui não tinha nada em relação à batalha. Daí a gente pensou, por que nós não criamos então? Porque todo lugar que começou, começou por alguém. Tanto para escutar o que os outros estão falando, tanto para receber a informação. Já vai sair com um pensamento diferente daqui. E por que não levar para a escola? Vamos abrir a escola para esses eventos, já que é um evento da comunidade, que muitos alunos da escola já participavam lá na praça. Sei lá, abrir a mente para conversar com as pessoas e aprender novas coisas. Tem um monte de coisa que a gente aproveita depois. Acaba gerando uma pessoa também diferente, onde ela não vai levar aquilo só para esse ambiente onde a gente está vivendo. A galera vê que os jovens estão se interessando por algo e estão criando responsabilidade por aquilo que eles estão fazendo. A gente sente os alunos se sentindo pertencendo mais à escola. Mas é uma coisa de sentimento, sabe? E eu me sinto daqui. Sai de nós como hip hop, mas só que o que acaba atingindo no meio disso vai além do hip hop, além da dança de rua, além desse contexto mais hip hop-ianos falando, né? Vem pessoal de fora, reúne todo tipo de pessoa. Um público que era de 30 pessoas, hoje chega a quase 500. Eu aprendi e cresci muito dentro da cultura hip hop. Mas por essa questão de estar no meio urbano também, então a gente acaba se aproximando de outras pessoas também que estão nesse ambiente, né? Galera que faz artesanato, galera que é de outros movimentos, né? Se a gente pensa no futuro deles, a gente precisa ter espaço para o jovem ocupar e se expressar. A gente não tem um local seguro realmente para a gente ficar. Tem alguns espaços, mas a gente não tem infraestrutura para poder estar usufruindo desses espaços. É mesmo que a gente pegar e fazer um pisinho no lado ali e dizer, ó, agora tem esse espaço aí, faz o que tu quiser. Antes nós tínhamos autorização da prefeitura para usar a caixa de som e o microfone. A prefeitura cortou, eles falaram que nós não podemos usar mais equipamento de som. A gente foi lá, conquistou, e é uma coisa que agora está sendo tirada da gente novamente. A única coisa que nós pedimos da prefeitura é a autorização. Eles liberaram o espaço e o resto a gente corre atrás. Então, acho que isso vem mais pela questão de a gente fazer acontecer de qualquer forma, do jeito que for. A gente não pode se apegar a esse conceito, né? Essa coisa que já está encruada também e tentar fazer uma diferença. E a esperança é que um dia mude, né? Que um dia eles procurem nós para dar o apoio. Ao invés de nós estar correndo atrás sempre, sempre tem uma porta batendo na cara da gente. A Oktober é um evento que eles usam para ganhar dinheiro. Então, os jovens vão, né? Mas quantos realmente conhecem a cultura germânica? E eles têm sempre uma verba para depositar nisso daí. Para chegar lá, pagar 20 pilas de entrada, pagar 10 pilas para andar num brinquedo, tipo, uns 30 segundos. Tipo, acho que não, né? Acho que não é feito para todo mundo. Nosso evento é público, quem quiser vir, quem quiser colar, quem quiser aparecer. E a gente não cobra nada de ninguém. Se já vem um pouco de outras culturas, a resistência mesmo é das pessoas que estão acima, né? E não de nós. A gente tentar mesclar tudo isso e eles acabam, tipo, meio que podando, né? A gente não tem. A gente se dá com todo mundo, com preto, com branco, com amarelo, com índio. Nunca vai sair de um lugar, assim, de uma batalha ou de uma quebrada de cabeça vazia. A gente se conhecer e a gente está ali conversando sobre tudo. Mesmo que tu esteja num workshop de dança, num workshop de DJ, tu vai estar ali te abrindo sobre outras coisas. Olhar a pessoa no olho, né? Cumprimentar, dar um sorriso. Eles começaram a se sentir mais donos e cuidam mais da escola, do espaço da escola. Quem está assistindo, está sempre fortalecendo o movimento. Então, a batalha, o movimento não é só os MC, é um todo, um geral, um coletivo. Para a gente poder também fazer essa transformação aí, né, do nosso universo, né? Acho que é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.